E quando se fala em barredes, se fala em preço bom, em elegância, em quantidade, variedade E essa é a última semana do bazar, né Valberto? O produto, olha, o melhor produto, com o melhor custo-benefício Sabe, de repente, esses blazers maravilhosos, de microfibra Gente, é muito barato Tá corrado, tá? Então vamos lá Vamos mostrar as peças que você encontra aqui, as camisas A gente fala de tudo, nós temos, tá tudo em promoção, é um bazar super legal Um bazar assim que todo ano nós fazemos E é a última semana, gente Olha o conjunto, dá uma olhada Olha, R$29,90 as duas peças Muito barato, muito barato, camisa, vestido E tem os outros conjuntos que você faz, sabe, você juntando uma peça daqui, uma de lá, né? Você monta seu guarda-roupa, gente Vamos até daquele lado, vamos Vamos mostrar os tricôs aqui, olha, na minha estação você já vai encontrar alguma coisa também Olha, preços excelentes, você tem que pulsar O legal da barredes no bazar é que você venha com o tempo Pra você ir pulsando, você vai encontrar cada peça que não dá tempo de a gente mostrar tudo não, né Valberto? Eu queria até te mostrar esse blazer aqui Então deixa eu sair aqui Olha, várias cores, não é ponta de estoque, não é salto, é uma coleção ilegal Olha, forrado, gente, não paga, hein? Esse bazar, olha, alfaiataria, coisa de alfaiataria, R$34,90 Tem outras cores também, né Valberto? Tem um caban também, olha que coisa linda, dá pra você fazer uma combinação Uma calça, você encontra de microfibra também Olha, é muito barato, gente Gente, tem que ir com o tempo, o saco, sabe? Olha os modelos de blazer também, olha, você engola, você encontra Quer dizer, você é executiva, você é elegante Você sabe que blazer é uma peça fundamental no guarda-roupa de uma mulher, né Valberto? Então você vai combinar o blazer com uma calça de microfibra Um tricô, né? Ele sabe umas coisas maravilhosas mesmo Tem que vir com o tempo pra aproveitar E olha, e fuçar, eu sempre digo, na barra-roupa você tem que fuçar Porque você vai encontrando uma peça melhor que a outra Um preço melhor que o outro E você encontra barra-roupa nos melhores shoppings de São Paulo Sempre tem uma barra-roupa no horário de shopping Te esperando Olha, não fecha nunca, de segunda a segunda, nos domingos hoje está aberto Vendendo esse bazar que está maravilhoso Não fecha nunca, 66337000 pra você saber uma barra esperta de você E é a última semana, você não pode perder, é correr